A Dona Vera quer saber. Eu tinha uma conta conjunta com meu marido que faleceu há um ano e meio. Depois que ele morreu, o banco vem me cobrando os cheques que ele deu. Está certo isso? Olha, a Dona Vera também nos contou que somente o marido dela era quem movimentava essa conta. E que logo após o falecimento dele, ela foi até a agência bancária, apresentou a certidão de óbito e encerrou essa conta. Mesmo assim, continua sendo cobrada por esses cheques que o marido teria emitido. Doutor, essa cobrança é correta? Pois é, Marcele. Nesse caso, depende da modalidade de dívida que existiu e quando ela foi contraída. Porque se a Dona Vera não teve qualquer participação na celebração desse contrato, na aquisição dessa dívida, ela não é responsável. O advogado alerta. Se a pessoa adquire serviços vinculados à conta conjunta, como cartão de crédito e empréstimos contraídos na própria agência bancária, juntamente com outro titular, ela também passa a ser responsável pela dívida. Mas o caso da Dona Vera parece ser outro. Com o falecimento do marido, que era também um dos titulares, ela levou essa certidão de óbito à agência bancária e encerrou essa conta corrente, a conta corrente passa a ser uma conta corrente simples, unicamente dela. Então, qualquer cobrança de quaisquer débitos ou mesmo cheques que foram emitidos pelo marido falecido para contratar qualquer determinado produto ou serviço, tem que ser cobrados por outra modalidade de cobrança. O Conexão Justiça recebeu essa pergunta também. Quando a pessoa morre, as dívidas dela acabam também? Não, de forma alguma. Quando a pessoa falece, ela deixa os seus bens. E esses bens, eles são inventariados. É o que a gente chama de espólio. Então, nesse caso, o espólio é responsável pelo pagamento de todas as dívidas até o limite do seu valor. As dívidas não podem ultrapassar o pagamento de dívidas, não pode ultrapassar o valor do espólio, que é o valor do conjunto de bens que foi deixado pela pessoa falecida. E atenção, dona Vera, se continuar sendo cobrada por esses cheques que o marido da senhora deixou... Ela tem que procurar, então, o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, ou um advogado de sua confiança ou a defensoria pública para propor a ação judicial cabível. A cobrança, quando ela é indevida, ela gera dano moral. Então, nesse caso, o juiz vai sopesar todos os acontecimentos, vai verificar o quão indevida foi essa atitude do fornecedor, no caso da instituição bancária, e vai verificar se, nesse caso, se enquadra uma compensação ou não por danos morais. Legenda Adriana Zanotto